O que importa sabe o que eu sou, nem que eu te peguei, nem pra te pôr Eu quero tanto ser rindo e só eu moro errado Os rios de amor, o som brinca no infinito, que aquece o mundo a frito O que importa sabe o que eu sou, nem onde vem, nem pra te pôr Eu só quero é o seu amor, pra cuidar a vida e dar calor Me contenta por ser vagabundo, mas teu destino é viver ao é Vagabundo é o próprio mundo, que cai tirando luz ao azul O que importa sabe o que eu sou, nem onde vem, nem pra te pôr Eu só quero é o seu amor, pra cuidar a vida e dar calor É isso aí, é tanto frevo na Associação Mulher, fazendo aquele show Vamos de frevo e meninos da praça Eu só quero é o seu amor, pra cuidar a vida e dar calor Eu só quero é o seu amor, pra cuidar a vida e dar calor Quem importa saber quem sou, nem onde vem, nem pra te pôr Eu só quero é o seu amor, pra cuidar a vida e dar calor Assim é que o tempo, a apropriação com os meninos E hoje, o menino que eu te abraço Eu só quero é lá Eu só quero é o seu amor, pra cuidar a vida e dar calor Eu só quero é o seu amor, pra cuidar a vida e dar hora